Andere, pack and feet, andere, pack and feet, andere, pack and feet Esse é o som das praias, bebê Já que tu gosta de flexionar, eu vou trazer movimento pra tu Já que tu gosta de flexionar, eu vou trazer movimento pra tu Quando aumentar o som, eu quero feito mexer o bumbum Quando aumentar o som, eu quero feito mexer o bumbum Flexionar a xereca e balança, o moral de Aiscara Flexionar a xereca e balança o bumbum Flexionar a xereca e balança o bumbum Flexiona, atireca e balança Flexiona, solta, solta Esse é o bonde da chefia, rapaz É a vibe das praias, bebê Já que tu gosta de flexionar, eu vou trazer movimento pra tu Já que tu gosta de flexionar, eu vou trazer movimento pra tu Quando aumentar o som, eu quero o vento mexer o bumbum Quando aumentar o som, eu quero o vento mexer o bumbum Flexiona, atireca e balança Flexiona, atireca e balança Flexiona, atireca e balança Flexiona, faz o movimento do verão Flexiona, atireca e balança Flexiona, atireca e balança O mamão flexiona, a jereca e balança O mamão flexiona, a jereca e balança Eu baixo no Coscoba CDs Esse é o som das praias Vem com o bonde da chefia Movimento novo que eu tô mandando exclusividade e trago pra vocês Bate a rabeda, desce a rabeda Bate a rabeda, desce a rabeda Nós vamos ser 10, o bonde aí Agora Desce a rabeda, desce a rabeda Bate a rabeda Desce a rabeda, desce a rabeda Bate a rabeda Desce a rabeda Vem com o bonde da chefia Tô batendo o paradão Desce a rabeda Desce a rabeda Movimento novo que eu tô mandando exclusividade e trago pra vocês Movimento novo que eu tô mandando exclusividade e trago pra vocês Bate a rabeda Desce a rabeda Bate a rabeda Bate a rabeda Bate a rabeda Barbearia Henrique Costes, o brabo da tesoura Tamo junto, tamo junto Aê Vou te pegar safadona, ver o jique do gamar Na pegada do maloca, mas só não se apaixona Vou te pegar de quatro, te faço enlouquecer Na sequência que eu boto e tiro, que eu vou te satisfazer Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro, de quatro eu jogo o rabo Sequência de toma, toma, sequência de vapo she joga o rabo, sequência de toma, toma, sequência de vapo De quatro se joga o rabo, de quatro se joga o rabo Sequência de doma, doma, sequência de barba Barbiaria Henrique Costes, o brabo da tesoura Vou te pegar sapatona, é o jiquito gama Na pegada do maluca, mas só não se apaixona Vou te pegar de quatro, te faço enlouquecer Na sequência que eu boto e tiro, que eu vou te satisfazer Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo o rabo, sequência de toma, toma, sequência de barba De quatro, 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 quatro Eu jogo o rabo, sequência de toma, toma, sequência de barba No teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo o rabo, sequência de toma, toma, sequência de barba De quatro se joga o rabo, sequência de toma, toma, sequência de barba De quadro se joga o rabo, de quadro se joga o rabo Sequência de tomatoma, sequência de vado Essa daqui já estourou em todos os paradões Vem com o ponte da chefia Pesado Ponte da chefia Só sei que sou selvagem, eu te deixo muito louca Eu beijo sua boca e tiro a sua roupa É desse jeito que eu sei que você gosta Eu tapa na sua bunda e tu se amarra, não maloca Não maloca Não maloca Joga na bunda de costa, bem devagar, só gostosa Joga na bunda de costa, bem devagar, só gostosa Joga na bunda de costa, bem devagar, só gostosa Joga na bunda de costa, bem borra Eu passo no Coscova C3 Joga na bunda de costa, bem devagar, só gostosa Joga na bunda de costa, bem devagar, só gostosa Joga na bunda de costa, bem devagar, só gostosa Joga na bunda de costa, bem devagar, só gostosa Tô tampando a sua bunda e tô sem amar, não é malandro, não é malandro Jogando a bunda de costa, bem devagar só gostosa Jogando a bunda de costa, bem devagar só gostosa Jogando a bunda de costa, bem devagar só gostosa Jogando a bunda de costa, vem porra Jogando a bunda, jogando a bunda, jogando a bunda, jogando a bunda de costa Bem devagar, só gostosa Jogando a bunda de costa Bem devagar, só gostosa Jogando a bunda de costa Bem devagar, só gostosa Jogando a bunda de costa Bem devagar, só gostosa Essa não vai sair dos paredões Acertei de novo Bonte da chefia Jogando a bunda de costa Bem devagar, só gostosa Jogando a bunda de costa Bem devagar, só gostosa Jogando a bunda de costa Bem devagar, só gostosa Jogando a bunda de costa Jogando a bunda de costa Jogando a bunda de costa Bem devagar, só gostosa Jogando a bunda de costa Bem devagar, só gostosa Jogando a bunda de costa Bem devagar, só gostosa Ponte da chefia Eu não vou superar, não consegui superar Eu não vou superar amanhã Aquela sentada que me enlouquecia Tô sentindo falta de sentir isso todo dia Aquela sentada, 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 braba 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 Eu parto com os cova sorrisos Aquela sentada, 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 braba Aquela sentada, 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 braba Aquela sentada, 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 braba Vem com bonde da chefia Eu não vou superar, não consegui superar Eu não vou superar amanhã Aquela sentada que me enlouquecia Tô sentindo falta de sentir isso todo dia Aquela sentada, sentada, sentada brava É o som das praias, baby Vem, vem, vem Tá batendo o paletão Onde dá chefia, baby? Não dá pra entender Ela é uma diabinha Ela é uma diabinha Não dá pra entender Sem anjo, sem diaba Na madrugue ela vem Chave anda quebrada Com vestido vermelho Toda tatuada Não tem paciência pra ficar trancada em casa Não liga pra mim Não se apega a nada Na rua é certinha Na cama é surtada Mente de vilã Menina malvada Adora uma aventura pela madrugada Ela é uma diabinha Ela é uma diabinha Vem sentando novinha Ela é uma diabinha Vem sentando novinha Ela é uma diabinha Vem sentando novinha Ela é uma, ela é uma, ela é uma diabinha Ela é uma, ela é uma, vem sentando novinha BUNDE DA CHEFIA Ela viajou na minha sequência Porque ela sabe que o pai tem experiência Então joga bunda, mostra sua competência Vai sentar no turno, no turno, no turno Vai, 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 para Toma pacote superada Agora sem desculpinha vai Tentando rajada Para, toma pacote superada Agora sem desculpinha vai Tentando rajada Viajou quando ela rebola, rebola Rebola dando sentada, sentada, sentada Costava ser 10, com moral de Ai, cara! Sentada, sentada, sentada Você sentando, sentando, gigando em cima Sentada, sentada, sentada em cima de mim Sentada, sentada, sentada Senta, queimando em cima de mim Sentando, sentando, gigando em cima Conquista C10 DJ Bruno Miki Ela viajou na minha sequência Porque ela sabe que o pai tem experiência Então joga a bunda, mostra a sua competência Vai sentar no turno, no turno, no turno Vai, 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 vai Para, toma, pago de superada Agora sem desculpinha, vai, tentando rajada Para, toma, pago de superada Agora sem desculpinha, vai, tentando rajada Viajou quando ela rebola, rebola, rebola Dando sentada, sentada, sentada Senta, 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 senta Sentando em cima de mim Quem, 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 quem sentando em cima Senta, sentada, senta aqui, quem anda em cima Você é tanto sentado, quem anda em cima Senta, sentada, sentada, sentada em cima de mim Você é tanto sentado, quem anda em cima Senta, sentada, senta aqui, quem anda em cima de mim Me senta, tô sentando, gigando em cima Eu baixo no Pós-Coba CDs Pode dar chuva Explore